Corre, corre, muito movimento por toda a cidade. Quando a eleição, a rotina muda em todo o país. Uma das questões que sempre gera dúvidas é com relação a bebidas alcoólicas nessa data. A lei seca é estabelecida pelo Código Eleitoral para esse tipo de infração. A pena é prisão de três meses a um ano e pagamento de multa. Cada estado e município tem a liberdade de definir como vai ser a adesão da lei. Andradas aderiu à lei e ela vale das 6 da manhã às 18 horas. Então, nesse período, não pode ter a venda de bebida alcoólica. E é importante essa proibição porque o eleitor tem que estar em plena consciência do que ele está fazendo. Então, é importante que não haja realmente a venda de bebidas alcoólicas e que ele não faça o consumo de bebida alcoólica. A proibição da venda e consumo de bebida alcoólica é apenas no domingo, 7 de outubro. Outra mudança que aconteceu nesse período começou a valer na terça-feira. É a lei que proíbe prisões de eleitores. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o objetivo da regra é a garantia do exercício do direito do voto pelo maior número possível de pessoas sem ameaças ou pressões indevidas. Cinco dias anteriores à eleição e 48 horas após a eleição não podem ser presos. Os candidatos também não. Quinze dias antes da eleição não podem ser presos. Por quê? É o direito deles de exercer o direito de voto. Então, por isso que não há prisão. Salvo nos casos de flagrante delito ou que tem uma sentença condenatória criminal não afiançável. Salvo nos casos de flagrante delito e quando tem a sentença condenatória de crime inafiançável. Nesses casos, vai haver a prisão. Apesar de não ocorrer a prisão, os eleitores que cometeram algum tipo de crime sofrerão as consequências após o termo do período determinado em lei. Ela pode não ser presa nesse momento, mas vai ser feito o boletim de ocorrência e vai ter o processo, o trâmite, normalmente. A lei é muito... a lei tem alteração todos os dias. As leis são bem abrangentes. Então, é assim... É difícil que toda a sociedade tenha conhecimento de toda a lei. Mas ela... ninguém pode alegar a ignorância da... o não conhecimento da lei. Mas ela está... se tem a lei, tem que ser... tem que ser cumprida, né? Mais um detalhe importante do próximo domingo é se preparar bem para votar. Nesse ano, são seis cargos. Portanto, não esqueça de levar a colinha. E para exercer esse direito, tem que estar em dia com o Tribunal Regional Eleitoral. O repórter Vitor Veloso tem outras informações sobre as eleições. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país. Dos 84 municípios onde é obrigatório o cadastramento biométrico, 213 mil eleitores tiveram os títulos cancelados pelo Supremo Tribunal Federal. Os títulos podem ser cancelados por vários motivos. O principal dele é quando o eleitor deixa de votar ou justificar por três eleições consecutivas. Ou quando ele deixa de comparecer a uma revisão ao recadastramento eleitoral obrigatório. Então, esse ano, a biometria é obrigatória em Betim, Contágio, Uberábia e Uberlândia. Se os eleitores dessa cidade não compareceram ao recadastramento que ocorreu até o dia 9 de fevereiro e não compareceram até o dia 9 de maio para regularizar a situação, os títulos foram cancelados e eles não irão exercer o direito de voto nessa eleição. Para saber se o título está cancelado, o eleitor pode entrar na página do TRE de Minas e ele vai consultar a situação da sua inscrição. Ele pode também ligar para o 148 e lá ele terá essa informação. Quem está em dia com a justiça eleitoral é só ficar atento ao horário e não perder a votação. Então, você pode levar uma colinha dos seus candidatos. São seis candidatos, seis cargos que tem que votar. Então, leva inscrito. Dessa vez, começa por deputado federal, que são quatro dígitos. Então, vá e vote em quem você quer votar. Não pode ter pressão para que você vote em alguém. O voto é secreto, então não tenha medo de votar em quem você ache que é a melhor opção. Vá para o lugar de votação, exerça o seu direito ao voto, a sua cidadania. Vamos exercer a democracia. E o voto é extremamente importante. Por mais que, às vezes, você pense, ah, não vou votar, o seu voto vai fazer muita diferença. E aí Obrigado.